Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Mais de 70% do urânio da China vem de minas do exterior. Algumas das maiores estão localizadas no Canadá e Austrália. Ambos são aliados próximos dos Estados Unidos e suas relações diplomáticas com a China estão em declínio. Pequim se voltou para seus vizinhos na Ásia Central em busca de urânio natural, mas ainda não se sabe se essas minas relativamente pequenas podem alimentar o crescimento de suas usinas nucleares. Sendo assim, Pequim está planejando extrair urânio da água do mar. De acordo com autoridades nucleares chinesas, o país planeja construir uma instalação capaz de extrair urânio do oceano em cerca de 10 anos. As obras de construção estão previstas para começar em 2026. E uma vez construída, a usina teria capacidade para extrair toneladas de urânio por ano da água do mar, onde as reservas de urânio são estimadas mil vezes mais do que em terra. A Academia Chinesa de Engenharia Física, que supervisiona o desenvolvimento de armas nucleares, vai liderar o projeto com o apoio de institutos de pesquisa civis com a Academia Chinesa de Ciências, segundo os pesquisadores informados sobre o projeto. A China carece de urânio, com reservas de apenas 170 mil toneladas, menos que as da França. Em sua taxa atual de construção de 6 a 8 reatores nucleares por ano, a China precisaria de 35 mil toneladas por ano até 2035, de acordo com uma estimativa oficial, o que significa que suas reservas estariam esgotadas em menos de 5 anos. Se isso acontecesse, a China dependeria da exportação de combustível. Mas a cadeia de abastecimento global, que é controlada principalmente por países ocidentais, tornou-se menos confiável em meio às tensões políticas entre Pequim e o Ocidente. Especialistas disseram que a segurança do urânio ameaça o plano da China de se tornar o maior produtor mundial de energia nuclear até 2030. Os detalhes técnicos de como a China planeja construir a planta de extração não foram divulgados, mas pesquisadores de todo o mundo fizeram progressos significativos para trazer a ideia para mais perto da realidade. Os chineses esperam que o desenvolvimento da tecnologia de extração de urânio da água do mar se torne uma garantia de recursos de urânio para o futuro desenvolvimento da energia nuclear. Segundo eles, as energias renováveis, como a eólica e a solar, não são estáveis, então as usinas nucleares ajudariam a estabilizar a rede elétrica nacional. O urânio de baixo enriquecimento é usado como combustível para reatores nucleares, mas potencialmente pode servir para a produção de armas nucleares. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.